O ano de 2021 já está terminando. Passou rápido, né? Cuidamos uns dos outros, seguimos atuando com segurança para superar os desafios trazidos pela Covid-19 e agora olhamos com otimismo para a reta final deste ano. Na Klabin, os esforços de todos garantiram a manutenção de nossas atividades e o abastecimento de toda a população com itens de primeira necessidade. Como resultado, o terceiro trimestre foi marcado mais uma vez por números positivos e consistentes. Nossa receita líquida entre julho e setembro cresceu 40% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com avanço em todas as linhas de negócio, refletindo a forte demanda pelos produtos da Klabin no mercado doméstico e externo. Já o EBITDA marcou um novo recorde na história da companhia, com aumento de 56% na comparação anual, alcançando 1,9 bilhão de reais no trimestre. Os números foram impulsionados pela melhor rentabilidade em todas as unidades de negócio. E também pelo bom desempenho do segmento de celulose, fortalecido pela flexibilidade da Klabin ao atender diferentes regiões e pela diversificação do seu portfólio, que oferece celulose de fibra curta, fibra longa e fluff. Diante deste cenário tão positivo, tivemos um importante avanço no nosso plano de expansão no período, reforçando mais uma vez a visão de longo prazo da companhia. Iniciamos a operação da primeira máquina de papel do Projeto Puma 2, a MP27, que já está produzindo a todo vapor o inovador Eucaliner. O primeiro papel craft liner do mundo, feito 100% com fibras de eucalipto. A segunda máquina, que terá como foco a produção de papel cartão, segue em construção e tem seu lançamento previsto para o segundo trimestre de 2023. Para suportar este novo ciclo de expansão e a operação atual de papéis, demos início à operação do Terminal Ferroviário de Containers no Paraná, aliando aumento de produtividade à redução de impactos ao meio ambiente. Também nos tornamos signatários do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Iniciativa que visa promover o respeito às diferenças e fazer da companhia um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. O que não faltam são boas histórias para contar. Fazemos tudo isso porque acreditamos no amanhã. E sabemos que ele só será possível se cuidarmos do nosso planeta e de nossas pessoas. Seguiremos juntos rumo a 2022, inspirando as escolhas do consumidor e oferecendo soluções que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável.